Oi, meus amores! Hoje é dia de despertar, tá? A gente preparou várias coisas legais para vocês que estão aí em casa. E como a gente começa sempre nosso despertar com a oração, a Pró-Wiliane vai vir e faz a oração, tá? Todo mundo preste na atenção. Olá, meus amores! A Pró-Wiliane e todas as outras prós que estão morrendo de saudade de vocês e viemos aqui, né, preparar um despertar bem legal. Só que antes do despertar, nós vamos falar com o Papai do Céu, certo? Ele que tudo pode e tudo faz. Então convido o Papai, a Mamãe, todos aí de casa e vamos iniciar nossa oração. Vamos juntar as mãozinhas e repetir tudo o que a Pró falar. Pai Santo, Pai Santo, nesse despertar, nesse despertar, Agradeço pela vida Agradeço pela vida Obrigado Obrigado Por me dar Por me dar A vida A vida E ser feliz E ser feliz Pai amoroso Pai amoroso Esteja sempre com todos nós Esteja sempre com todos nós Durante todos os dias Durante todos os dias Nesse momento do nosso despertar Nesse momento do nosso despertar Estenda a sua mão Estenda a sua mão Sobre nossa cabeça Sobre nossa cabeça E nos proteja sempre E nos proteja sempre Assim seja Assim seja A fim Amém Muito bem Depois de falar com o Papai do Céu A gente vai fazer o que? Cantar o hino Certo? Mãozinha direita no peito Tenho certeza que todo mundo já sabe o hino Vamos lá? Mãozinha direita no peito Amém. 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 Deve ser porque quando eu não vejo o sol, eu me viro para vocês, que estão bem pertinho de mim. E a luz, o calor e a alegria que o sol passou para vocês o dia inteiro, passa para mim. E eu não consigo ficar triste. Parece até que o sol mora dentro de cada um de vocês. E foi assim que todos os girassóis aprenderam com um pequenino girassol a virar uns para os outros quando uma nuvem cobrir o sol. Todos os dias quando o sol surge, os girassóis se alegram, giram e acompanham o sol o dia inteiro. E se por um acaso aparece uma nuvem e cobre o sol, os girassóis viram uns para os outros e se alegram e sorrirem. Por isso os girassóis são conhecidos como as flores da alegria. Dizem que quem olha para um girassol, imediatamente abre um sorriso diante da beleza da flor. Um girassol florido num jardim. Buscando a luz do sol, um sorriu pra mim. Gira, 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 gira a flor. Gira, 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 gira a flor. Gostaram de nosso despertar? Foi maravilhoso! Muito divertido! Vamos nos pedir girassóis? Um forte abraço! Fiquem com Deus! Tchau!